Estamos aqui na inauguração do Museu Caminhos de Pia-Biru, que entregue hoje, de 6 de março, uma obra que celebra a história, a cultura e a memória de Pia-Biru. Quase 4 mil peças contando a história de Pia-Biru e da região, como entram os caminhos de Pia-Biru. Você é nosso candidato a visitar o Museu Caminhos de Pia-Biru, na Avenida Doutor Dídeo Coscardim Belo, 977, no centro de Pia-Biru. A gente só visita com o seu grupo e venha visitar o Museu Caminhos de Pia-Biru.